Oi, pessoal, sou a Cata e hoje nós vamos fazer este barradinho aqui, olha. Tá, ele é bem simplesinho, mas ele fica bem gracioso no pano de prato, tá? Você pode usar ele pra fazer em fraldinhas também, toalhinhas de bebê, fica bem bonitinho, parece uma rendinha, tá? Eu fiz ele com o fio mais fino, ele fica bem delicadinho. Então, o fio que eu usei tem a textura 151 e a agulha pra este fio é a 125, tá? Então, nós vamos iniciar pelo caseado, então, nós temos que fazer caseados múltiplos de 6, tá? Pra quem tem dificuldade em números múltiplos, não é nada difícil. Você pega o número que a gente falar, né, que seria o 6, e vai somando 6 mais 6, tá? Aí, pega o resultado, soma mais 6 e vai somando assim, tá? Então, ele seria apenas múltiplo de 6, não precisa somar mais nada daí no final, tá bom? Com 6 vai dar certinho. Então, o meu tecido tem 47 cm aqui de comprimento, né? Eu consegui colocar nele 60 espacinhos com este fio, tá bom? Então, 60 é múltiplo de 6, tá bom? Então, nós vamos iniciar pelo nosso caseado. Deixa eu virar ele aqui. Vou colocar ele aqui pra trás pra não atrapalhar a gente. Deixar aqui bem no cantinho. Tá? Então, vou pegar o tecido aqui, vou pegar uma agulha mais fininha. Eu tenho aqui uma número 1, só pra conseguir furar aqui o meu tecido no cantinho, né? Que tem a barrinha, daí fica mais difícil. Mas eu furo aqui no cantinho. Prendo o meu fio. Aí, eu já volto a trabalhar com a agulha normal. Então, aqui eu vou fazer caseadinhos com duas correntinhas nos intervalinhos, tá? Então, faço duas correntinhas. Dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Duas correntinhas. Dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Tá? Lembrando que tem que puxar bem esse ponto baixo até ele sair totalmente lá, olha, do caseado. Bom? Do caseado não. Até ele sair do tecido, né? Se não, depois ele vai ficar dobrando. Daí, vai ficar feio o trabalho. Tá? Tem que ficar bem esticadinho aqui o tecido embaixo do caseado. Bom? Então, vou terminar o meu aqui. Aí, já volto pra fazermos a próxima carreira. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final do meu caseadinho. Termino com as duas correntinhas. Pego a agulha mais fina e prendo aqui no meu tecido, bem no cantinho. E aqui eu vou cortar o fio, que nós vamos começar a trabalhar do lado direito, tá? Pra primeira carreira, a primeira e a última ficarem do lado direito. Então, aqui eu já vou virar aqui meu tecido do lado avesso e vou esconder essa pontinha pra não ficar atrapalhando. Puxo ela aqui pra dentro da barrinha. Venho aqui no início do trabalho e faço a mesma coisa. Caminho com a agulha até lá em cima, passo o fio e puxo ele pra dentro da barrinha. Então, aqui nós vamos prender o fio novamente, bem no início aqui do nosso caseado, tá? Então, aqui no início eu vou fazer cinco pontos altos, tá? Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Dentro do quadradinho eu faço mais dois pontos altos. Quero dizer, cinco ou não, nós temos que fazer quatro pontos altos aqui no início, tá? É um que são as três correntinhas, dois eu faço dentro do quadradinho e mais um eu faço sobre o próximo ponto baixo. Tá bom? E faço duas correntinhas, pulo um espacinho de caseado, venho aqui neste ponto baixo e faço um ponto alto. Tá? E vou fechar esses dois quadradinhos aqui agora, tá? Só no início que fechamos um quadradinho. Então, aqui eu fiz um ponto alto, vou dentro do quadradinho, faço mais dois pontos altos. Vou aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um sobre o ponto baixo, tá? Então, aqui eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá bom? Então, vamos continuar assim. Dois, duas correntinhas, pulo um espacinho, vou neste ponto baixo e faço um ponto alto. Um ponto alto, dentro do espacinho eu faço dois pontos altos, um ponto alto no ponto baixo, dentro do espacinho mais dois pontos altos e mais um no ponto baixo, tá? Então, fica assim, olha. Então, nós vamos fazer, fechar dois quadradinhos e ficamos com sete pontos altos. E no intervalinho eu vou fazer duas correntinhas, tá? Pulo um espacinho, vou no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E vou no ponto baixo e faço um ponto alto. Dentro do espacinho mais dois. E mais um no ponto baixo, tá? E duas correntinhas, pulo um espacinho e vou fazer tudo novamente, olha. Então, agora é só repetir até chegar no final da nossa carreira, tá bom? Eu já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, né? Fiz esse grupinho aqui de sete pontos altos. Faço as duas correntinhas. Pulo este quadradinho, vou lá no último. Quer dizer, vou no ponto baixo, faço um ponto alto e vou fazer mais três pontos altos, tá? O último eu vou pegar bem aqui onde eu prendi o meu fio, tá? Pra ele ficar bem no cantinho aqui. Tá? Ficou assim, então. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou fazer um pontinho baixo aqui no primeiro ponto alto e mais um no próximo, tá? Dois pontinhos baixos aqui. Vou fazer três correntinhas. E dentro deste espacinho, eu vou fazer um Vzinho, tá? Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, tá? Fica assim. E faço três correntinhas, vou pular dois pontos altos, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo ponto alto e mais um ponto baixo no próximo ponto alto, tá? Três pontinhos baixos aqui. E três correntinhas e vou dentro desse espacinho, vou fazer mais um Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço mais um ponto baixo, vou no próximo e faço mais um ponto baixo, tá? E três correntinhas. Pego uma laçada, vou dentro do espacinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E três correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo, mais um ponto baixo no ponto alto e mais um ponto baixo, tá? Então, nós vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. E eu já volto pra fazermos a próxima e última carreira. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu termino aqui com um Vzinho no último espacinho, né? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E três correntinhas e vou, ó, pulo dois pontos altos, vou no próximo e faço um ponto alto, um ponto baixo e mais um na terceira correntinha, tá? Dois pontinhos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho... E faço um pontinho baixo no primeiro ponto baixo. E faço três correntinhas e pego uma laçada e vou trabalhar dentro do Vzinho. Então, eu vou fazer pontos altos com picôs, tá? Então, eu faço um ponto alto, quatro correntinhas, prendo esses dois fiozinhos com ponto baixo pra formar o picôzinho. Faço mais um ponto alto. Quatro correntinhas, prendo ele aqui com ponto baixo, mais um ponto alto, quatro correntinhas, prendo pra formar o picôzinho, mais um ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer cinco pontos altos aqui. Vou fazer o picôzinho, prendo com ponto baixo e faço mais um ponto alto, tá? Então, são cinco pontos altos e quatro picôzinhos. Tá? Então, eu faço três correntinhas, vou no ponto baixo do meio aqui dos três e faço um pontinho baixo. Faço três correntinhas e vou dentro do próximo Vzinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Um ponto alto, quatro correntinhas pra formar o picô, prendo com ponto baixo, faço mais um ponto alto. quatro correntinhas, prendo com ponto baixo, faço mais um ponto alto, quatro correntinhas, prendo pra formar o picô, mais um ponto alto, quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo e mais um ponto alto, tá? Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aí, eu faço três correntinhas, vou no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto dentro do Vzinho, tá? E vou repetir tudo que eu fiz aqui nos dois anteriores, tá bom? Então, vamos fazer assim até chegar lá no final, aí eu volto pra finalizar com vocês. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer meu último lequinho aqui. Vou fazer os cinco pontos altos com os picôzinhos. Então, um ponto alto, quatro correntinhas, né? Esse aqui vocês já fizeram a carreira inteira, então, vocês já estão aptas pra fazer ponto alto com o picô. Então, vou terminar aqui, fiz quatro, mais um picôzinho. E mais um pontinho alto. E três correntinhas. E um ponto baixo lá no cantinho. Tá? E cortamos o nosso fio. Então, aqui, eu pego uma agulha mais fina. Já vou explicar pra vocês aqui como que faz o acabamento. Então, eu viro do lado avesso, passo aqui por dentro. Vou passando aqui no cantinho, até chegar ali perto da barrinha. Tá? Chegou aqui perto da barrinha, eu posso esconder a pontinha aqui dentro. Puxo a pontinha aqui pra dentro. Tá? Vem aqui do outro lado. Ó, esse aqui eu até já trabalhei aqui embaixo desses pontos altos. Então, só vou esconder ele aqui, pra não precisar cortar. Puxo ele aqui pra dentro da barrinha também. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, nosso barradinho de hoje foi esse. Bem simplesinho, mas ele fica muito lindo, olha. Parece aquelas rendinhas de glipir. Fica muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou agora e ainda não é inscrita, pode se inscrever pra não perder as novidades, né? Se gostou, pode deixar um joinha. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.